Êxito e isenções, eu tô aqui, olha, com o panfletinho deles que são líderes de mercado e aqui a pergunta muito importante, você conhece os seus direitos? Porque olha só o trabalho que vocês fazem, né Carla? Ajudam na isenção de tributos, isenções de IPI, IOF, CMS, IPVA, cartão de FIS e idoso, emissão de laudos, rodízio municipal, avaliação gratuita, CNH especial, é muita coisa, Carla! Vocês estão trabalhando de forma remota, né? Isso, Fê, você, público PCD, ainda estamos trabalhando de forma remota e segura em casa, tá bom? Temos o motoboy que leva e traz toda a documentação, então gente, por favor, fiquem seguros e se cuidem, cuidem de quem você ama, porque aqui nós fazemos isso. E pra saber se você tem direito, mande pra nós o seu relatório médico, você que está em São Paulo, condutor ou não condutor, que faremos uma avaliação gratuita. Exatamente, êxito, isenções, a família em primeiro lugar. É isso.